Então, a gente já está trabalhando, a gente já tem a playlist, quero lembrá-los, né, que a gente já tem a playlist Deus, uma anatomia, que eu estou traduzindo, a gente deixa o livro aqui, Deus, uma anatomia, que estou traduzindo para vocês, então, não deixem de conferir, vão lá na playlist Deus, uma anatomia, assistam as lives que já estão lá, uma para cada capítulo que já abordamos aqui, que já traduzimos, lembrando que membros do canal vão receber todo o arquivo de slides com a tradução e explanação da playlist completa, então, membros, se tornem membros, quem não é membro do canal ainda, que não contribui, você se torna membro, pode escolher entre três categorias, as Tarte, a Nath e a Xerá, que é o nome de três deusas do antigo Sudoeste Asiático, 5, 15 ou 30 reais por mês, a sua escolha, e os membros têm direito a receber um pacote de materiais maravilhosos, por isso, por isso, membros que ainda não fizeram, por gentileza, enviem um e-mail para mim, todos os membros precisam enviar um e-mail para mim, com o seu nome completo e endereço dos Correios, porque todos os membros têm direito a receber um pacote, porque segunda-feira é dia de Correio, não esqueçam, membros do canal que não me enviaram ainda, mandem o seu endereço para eu poder enviar seu pacote. Lembrando que os membros da categoria AXERÁ também têm direito ao pacote completo do curso AXERÁ, Deusa de Israel, e aí você vai ter muitos benefícios, por isso é importante que os membros me mandem o e-mail, porque eu não tenho acesso ao endereço de e-mail de vocês, eu preciso que vocês me mandem o e-mail para eu poder liberar todos os benefícios. Os membros ativos do canal, a partir de abril, vão ter acesso aos arquivos de slides das aulas que eu leciono aqui no canal, inclusive das traduções que eu estou fazendo, o arquivo de slides completo da playlist vai também ser disponibilizado para os membros ativos do canal, tá bem? Não esqueçam, todos os membros ativos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto